O quarto meio escuro, a jamela aberta, a porta encostada, a luz tá tão bela E eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente Aqui você me causa febre, de uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você, eu amo só você E o resto tanto faz Tanto faz O resto tanto faz se eu tiver você Na palma da mão, hein E em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente Aqui você me causa febre, de uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você, eu amo só você E o resto tanto faz E o resto tanto faz O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente E o resto tanto faz O meu pensamento te segue, minha saudade te segue, minha saudade te segue, meu amor não envelhece, você não sai da minha mente Aqui você me causa febre, de uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você, eu amo só você E o resto tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz E o resto tanto faz Tanto faz Tanto faz